Música Ah, dá até massa. Ah, hoje não há fome. Vocês só querem porque querem o bife do ano. Há um assunto fresco aí. Eu, mano, eu, eu, eu... Olha, tá atrás do meu, pô. É difícil ser eu, meu. Eu descubro cada coisa, meu. Mano, há coisas aqui, eu quero dizer-vos aqui. Eu quero dizer-vos aqui coisas sérias aqui, meu. Eu, 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 eu sou olho. Mas eu estou muito preparado. O que eu tenho a nível de informação, não há ninguém aqui que tem. Não há nenhum blogueiro que tem aqui. Não há nenhum apresentador. Aquilo que eu tenho a nível de informação, eu estou, é muito preparado. Agora, eu quero explicar o porquê do meu congelador. Por que que eu tenho um congelador que eu congelo os meus bifes? Hã? Ah, neta, atrás do meu pô, meu. Tô a transpirar. Hã? Ah, Júlio, 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 olha, Júlio, 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 escreva assim. Vos fredes estão com o rosto que eu não tenho bife. Oh, 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 Júlio. Eu sou uma... Eu sou, eu sou, sou calejado nesta matéria. E eu conheço esse tipo de comentários. Você que está tentando me atiçar. Ah, irmão, a gente faz isso há muito tempo, eu tenho esse tipo de comentários no seu dia. Mas deixa eu só rapidamente dizer o seguinte. Davi, acertaste. Fred perdeu a chave do congelador. Davi, yes! Mas vamos arrombar. Vamos arrombar. Vamos pedir aí um pouco. Tô a transpirar a produção. Fred está começando com máfia. Sabe? É que eu vou destruir, meu. Este bife é destruição. E vocês vão sentir-se bem se eu destruir. Porque o meu bife, a minha escena de bife, a intenção não é destruir. Fred, estás com muita desculpa hoje. Parece que a chave não tem água. Um gole. A felicidade. Estamos a pedir a make-up, meu. Onde é que está a minha assistente para dar-se um príncipe? Tô mesmo, tô mesmo a transpirar. Não, não é por causa do congelador. Do ar-condicionado. Eu estava fora de estúdio, num cor-corre aqui com a minha produção. Tratamos algo e acabei. Acabei, acabei, acabei. Aqui. Estão a dizer que eu estou a começar com máfia. Tá bem? Se vocês disserem entregar a minha cota, eu entrego. Mas atenção. Antes de entregar, eu quero dizer-vos o seguinte. Eu quero dizer-vos... Fica à vontade, fica à vontade. Eu quero dizer-vos o seguinte. Este assunto envolve duas figuras públicas que... Fica à vontade. Que, por sinal... É ídolo de muitos de vós que estão a ver o show do freio. Mas atenção. Se vocês disserem entregar freio, eu vou entregar. Mas eu não quero que depois me chamem de nome. São daqueles bifes que acabam carreira das pessoas. E eu, esses bifes que acabam carreira, eu não mostro no meu programa. Aliás... São daqueles bifes que acabam carreira. São daqueles bifes que dão cabo da figura. São daqueles bifes em que a figura morre, meu. Desaparece do mapa. Agora, eu quero perguntar pela última vez. Agora, deixa eu ficar em pé. Eu não gosto quando vocês dizem que eu não tenho... O Fred sabe começar com o mapa. Eu não tenho o mapa, meu. Eu sou sério. E vocês sabem disso. Agora, a pergunta é esta. Eu quero falar rápido. E depois deixo a vossa critério. Eu sei que vocês também... Há muitos de vós... Só estão preocupados em querer comentar. Eu quero... Atenção, blogueiros. Ajudem. Depois, eu não quero que digam que o Fred não falou. Blogueiros. Anotem isso que eu irei dizer. Depois, não me julguem. Por que que eu tenho um congelador? Por que que eu tenho um congelador? Muitos de vós querem saber por que que eu tenho um congelador. Eu tenho um congelador... Por que assuntos... Por que assuntos... Que matam? Há assuntos... Que matam. Eu falei de um assunto... De uma figura pública semana passada... Este assunto... Este assunto... As vezes, quando eles vendem comigo, irmão... E ainda muitos deles vêm com os filhos... Querem estar cabo da minha família... Querem estar cabo da minha família... Mas vocês também... Meu coração também palpita... Eu vivo de música... Você quer destruir essa família linda... Ai... Tudo bem que eu... Ai, meu... Também não estou a tratar essa sala de sentimento... Mas só que assuntos também... Que assuntos... Mas eu também tenho uma consultoria, não é? Eu tenho uma situação... As cartilhas... Vem com a família, meu... Vem, sentam com o filho... Vem com o filho... Vem com o filho... Vem com o filho... Se você me destruir... Lançar este bife... Como é que o meu... O teu sobrinho vai comer? Vai ver de quê? Como é que vai... Oh! Não, não perdi chave! Ok... Ei! Segura! A chave está comigo... Berregui! A chave do congelador... Até esconderizo... Vocês falham muito... Está aqui a chave... Do congelador... Está bem que é chave... Mas eu repito... Eu quero... Entregar a culpa a todos vocês... Estou fora... Então vocês têm 10 minutos... Para decidirem... Se eu laço ou não laço... Mas repito... Vai dar cabo de duas figuras... Vão desaparecer do mapa... Vocês têm 10 minutos... Eu vou pedir a minha equipe... Para... Para a minha assistente... Vem cá... Vem cá... A Vanessa... A neta... Com uma caneta e um papel rápido... E senta aqui no estúdio aqui... Vamos lá... Espera aí... Chama aí uma das minhas assistentes... Para sentar aqui com caneta... E controla sim... Não... Sim... Não... Sim... Não... Você só tem que dizer sim... Sim... Quando serem sim... Eu já sei que é para lançarmos... Não... Não... É para não lançarmos... Mas atenção... Eu... Saio limpo nessa história... Vocês já vão carregar a culpa... Porque... São os vossos ídolos... São os vossos ídolos... Lucília diz... O que que foi? Já sabemos que não é bife nenhum... Não... Lucília... Queres que eu... Deu um cheirinho só... Só o cheirinho assim... Ai... Ai... Entrega para quem tem... Mas vocês não valem... Mas... Pelo Deus que eu desci... Ei... Ei... Vocês não me amam... E eu depois... Levo a bala... Mas vocês não estão preocupados... Se eu levo uma bala... Depois daquilo que eu irei falar aqui... Vocês não tem não nem aí... Meu... Vocês só querem fazer memes... Depois... Só querem comentar... Se eu levo bala... Não levo bala... Vocês nem estão nem aí... Para o Fred... Vai anotando... Quem vai anotar aí... Anota aí... Xê... Tá anotando? Anota o Xê... A nossa assistente já está anotar aí... Dá um close... A nossa assistente que está anotar tudo... Anota aí... Ai... Vocês... Entregue rapaz... Enquanto isso... Vocês tem 10 minutos... E vocês são traidores... Sabes que eu... Sempre imaginei... Assim... Porque eu disse... Eu sou humano... Eu não sou perfeito... Não podem olhar para o Fred... Como se fosse... É... Pensamos em ti... Pensamos em ti, Fred... Mas fofocar também anima... Você não está te copiado... Vocês podem me vender um dia... E eu... Às vezes eu penso aquelas coisas... Ok... Enquanto a assistente está anotando... Anotar... Dá um close... Dá um close... Dá um close... A Vanessa... Uma das nossas assistentes... Fica bem... Enquanto a Vanessa vai anotando... Aí ela vai anotando... Sim... Não... Sim... Não... Sim... Não... Sim... Não... Sim... Sim... Anota aí, Vanessa... E depois diz... Enquanto a produção anota... É... Não, não... Está bom... Está bom... Eu vou já saudar os primeiros dois convidados para esta tarde rapidamente... Melhor deixar para a segunda... Melhor... Você está aqui... Meu... É 31 de dezembro... Vamos... Sabe... As pessoas vão se suicidar... Meu... É 30... Vocês também... Meu... Vocês... Meu... Meu pessoal... Eu não minto... Vocês sabem que eu não minto... Irmãos... Eu... Não preciso... Mentir para ter audiência... Se eu estou a falar que tenho... Vocês... Vocês sabem que eu tenho... Vocês sabem que eu tenho... Eu não minto... Vocês me conhecem... Eu não preciso... E eu posso só falar de bife... Se eu falar... Só... Vamos bombar... Porque nós temos muito... Assunto aqui do nosso jogo... Mas eu primeiro... Queria dizer... Isso que é um assunto grave... Que... Vamos... Destruir... Matar... Vamos desaparecer... Duas grandes figuras... Que vocês gostam... Depende de vocês... Eu não preciso... Ah... Fred... Não tenho nada... Estou ful... Eu, mano... E um dos assuntos... É um que está rolando... Nas redes sociais... Eu só não quero comentar agora... Eu vou pensar... Que eu sou invejoso... Não importa... Como vocês pensam... Que eu sou invejoso... Ah... Fred... É invejoso... Eu não quero saber... Eu sou invejoso... Deixe um like... E inscreva-se no canal... Obrigado... E inscreva-se no canal... E inscreva-se no canal... E inscreva-se no canal...